Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um indicador muito útil para quem utiliza o MetaTrader 4. O MetaTrader 4 não tem uma marcação de histórico das negociações. Você realiza as negociações e no gráfico em si ele não fica marcado como é que foi a negociação, se ela foi positiva ou negativa, até para você poder ilustrar as negociações que você fez durante o dia. Você ter uma ideia dos momentos que você realizou as negociações e esse indicador vai te ajudar nisso. Descarte as marcações, eu estou utilizando aqui o PVSRA, foi a técnica que eu utilizei para fazer as minhas negociações no dia de hoje. Essa técnica também é ensinada lá no treinamento estilo Forex. Eu entrei aqui principalmente na formação da onda e volume. Como a gente pode ver aqui, foi um volume bastante positivo. E eu costumo fazer as minhas negociações fatiando ela, por assim dizer, entrando com parciais. Ao invés de eu entrar com o lote por inteiro, eu vou entrando fracionado. Isso me permite controlar melhor a posição. Até se o preço volta um pouquinho, eu vou ter bala, por assim dizer, para poder fazer mais uma entrada. E dessa forma, quando subir, eu levo um conjunto do lote que eu queria. E aqui ele vai te mostrar os momentos. Se eu coloco aqui o cursor, ele vai indicar o quanto foi de ganho, quantos pips a negociação andou. E o mais legal, ele vai mostrar também até o tempo que eu demorei dentro da negociação. Pode reparar que aqui, principalmente dentro do PVSRA, a gente tem negociações muito rápidas. E essas negociações, elas são lucrativas. Embora sejam poucos pips, a gente consegue entrar e sair rápido da negociação. Olha aqui, por exemplo, uma negociação de um minuto. Três dólares. Então, aqui foram várias, como é que eu falo para você, que eu entro às vezes de uma forma fracionada. E aí isso me permite posicionar melhor as compras. Por exemplo, talvez eu tenha comprado aqui em cima a primeira, conforme o preço ele corrigiu, eu fui comprando. Porque eu acreditava aqui na alta, com base no volume. E foi isso que aconteceu. E aí eu tenho todas as marcações das negociações. Esse indicador, ele tem algumas configurações. Deixa eu colocar aqui. As configurações dele, está aqui. Ele tem a capacidade de mostrar os trades ou não. Eu consigo, com apenas uma tecla, exibir ou ocultar os trades. Vamos testar aqui. Essa eu não vi. Olha lá, realmente ele faz isso. Ele oculta e exibe só de pressionar a tecla R. Bem interessante. O que mais que a gente tem aqui? Ele tem a capacidade de mostrar os trades que estão em aberto e ele pode mostrar os ganhos, o trade em pontos ou em currency, ou em moeda. Quanto foi ali, quanto você ganhou ou perdeu nos trades. E ele pode ter um limite, mostrar os últimos 20. Vou colocar aqui em currency. Olha lá. E agora em currency eu tenho toda a exibição em valores de cada trade. Então, um belo indicador, bem interessante, principalmente para quem usa MetaTrader 4 e quer essas anotações, vale a pena você utilizar esse. Eu vou deixar ali disponível para que você possa baixar, acessando o nosso Telegram. Lembrando sempre, pessoal, sempre alguém me pergunta, ah, vê um vídeo mais antigo e não acha o indicador. Tem um vídeo, assim que você entra no canal, tem um vídeo explicativo. Como é que você procura indicadores, talvez já antigos, que já foram publicados, às vezes há meses aqui no canal. E aí, às vezes a pessoa tem dúvida. Como encontrar? É só assistir esse vídeo de boas-vindas que eu vou explicar tudo direitinho, tá? Eu nunca apago o indicador que eu coloco aqui no canal. Sempre fica disponível para baixar lá através do Telegram. Isso você pode ter certeza. É só uma questão de ver direitinho no vídeo como pesquisar para encontrar conteúdos, inclusive, antigos. Ok? Então fica aí a dica desse outro indicador. E dá uma olhada aí, eu coloquei na descrição uma playlist completa dos indicadores de MetaTrader 4. Você vai ver que tem uma variedade imensa. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.